A história da humanidade, sempre que existe um inimigo comum, é quando as pessoas se juntam contra aquele inimigo comum. Se as mudanças climáticas forem vistas assim, e as pessoas entenderem que o inimigo comum é de todos e tem que todo mundo fazer alguma mudança, talvez a gente consiga ter uma situação que não chegue a ser tão ruim quanto os cenários demonstram. Legenda por Sônia Ruberti